E aí, rapaziada, eu sou o Lance, estamos aí pra mais um vídeo e foi confirmada a temporada 6, onde tem o Yami e o Lucky, tá? Alguns eventos dela, eu vou mostrar tudo aqui certinho, vou explicar algumas coisas, vou falar sobre o Yami e o Lucky, o que eu acho deles, né? Joguei com eles no JP, tenho uma boa impressão, né? Do que, como eles alteram o meta, né? E se alteram, né? Porque o meta tá bem definido. Então, já deixa o like, se você quiser ver datas e horários e quando vem cada evento, tem aqui no game já, tá? Basta vir na Noto Falante, daí você espera carregar porque tá lagado, sei lá por quê. Essa é a atualização da sexta temporada e você consegue ver aqui o que vem, tá? A gente vai ganhar cristal também, recompensa de manutenção e tal, aquelas coisinhas padrões que já estamos acostumados, beleza? Então, eu vou falar um pouquinho principalmente do que a gente vai ver nesse vídeo aqui, ó, que mostra exatamente o que vai vir nessa temporada, beleza? Então, fiquem bem atentos aí que eu vou ir explicando conforme o vídeo vai passando, né? O vídeo vai mostrar aí exatamente o que acontece na temporada e eu vou explicando, pincelando cada fragmento de informação. Beleza, bora lá. Ladros, que não tem atendido mais, tá alto pra pega, véi. Caramba, vou ter que baixar muito aqui, véi. Qualidade mais de 8 mil, né? Parece o Asta, né? Vai aparecer nessa historinha aqui. A luta deles e tal. Basicamente é mais modo história, o que é bom pra nós, né? Mais cristal, mais vila, mais tudo, né? Aparece a rainha, né? Se abusando dos seus poderes. Aparece o gatinho ali, né? Que basicamente a gente já sabe o que ele vai fazer. Quem acompanha a obra, né? Tá ligado? Aqui a gente tem que pausar. A gente vai ter o evento de comidinha, tá? Esse evento aqui é muito bom, dá muito recurso. Tá, rapaziada? Esse evento aqui é absurdo. A gente vai ter aquela Torre da Horda. Eu acho que é Torre da Horda o nome, é Torre da Horda. Que basicamente a gente vai fazer lutas muito semelhante ao PvP. O que é bem legal, porque dá umas recompensas bem boas aí pro Free to Play. Pro Patreon, meio que tanto importa e tal. É uns recursos extras, mas não são coisas muito absurdas, né? E tem a Pleitidna. Eu não lembro qual que vai ser a loja dessa vez, né? Da Pleitidna. Mas eu sei que vai ser uns eventinhos bem bons. Bastante recurso. Pra gente poder pegar aí nesse evento, mano. Torrezinha da Horda. Bem bonito, velho. Pra só ver como é que vai ser essa mudança, entre aspas, do meta aí. Eu acho que não vai mudar muita coisa, tá? O Yami e o Lucky. Apesar de eu ser fanzaço do Yami. Eu sinto que ele não altera o meta, né? Esse Yami cerimonial. Então, infelizmente, apesar dele ser extremamente hype, né, cara? Olha que insano, velho. Ele é extremamente hype. O Lucky também tá muito estiloso, muito da hora, mano. Curti demais, velho. Design deles. Cara, eu acho que esse banner aqui eu vou tirar só pra colecionar mesmo. Porque eles são muito da hora, mano. Olha isso aqui, velho. Olha essa arte. Eu tô vendo na minha tela que ia ter um brilho um pouco mais pra games, né? Tá muito bonito, cara. Eu não sei como é que é a tela de vocês aí. Mas, cara, tá muito bonito, cara. Sério, na moral. Isso aqui merece todos os nossos tiros, velho. Não tem como, mano. Então, basicamente, essas são as coisas principais que vão estar chegando aí nesse evento, mano. Bem da hora, né? Modo história, lembrando. Modo história, né? Os eventinhos são esses aqui, né? O Piquenique de Primavera, a Torre da Horda, Incursão da Pleitígena. Eu não lembro o que vai ser a loja, mas assim que sair a loja, a gente faz um videozinho mostrando o que vai ser a loja. Já deve ter chego esse mesmo evento no Servidor do Canadá, né? Mas vamos ver como é que vai ser a nossa loja. Algumas coisas estão vindo um pouco diferente, então eu não quero spoiler errado pra vocês nem nada. Então eu não vou nem me atentar a ir lá no Servidor do Canadá pra ver o que vai acontecer, tá? Então vamos ver se tem alguma coisa diferente aqui, alguma coisa a mais, né? Data da Manutenção, Invocação dos Sazonais, Tranquilidade, tá? Observação, Eventos, Sete Dias de Presença, ok. A gente vai ganhar umas recompensas, não sei se é muito bom. Sete de Piquenique, a gente já falou. A gente vai ter o Evento dos Dados, tá? O Evento dos Dados é muito bom porque dá muita estamina, tá, rapaziada? Aproveitem, façam tudo do Evento dos Dados. Evento de Casa Cheia, tá da hora, da hora. Cara, vai ter bastante evento. Deixa eu ver. Esse aqui é dia 16, que é meio do mês. Esse aqui é meio do mês também. A Torre da Horda já vem no começo já, logo na próxima atualização. Show de bola. Tempo de queima da Arena de Evento, meio do mês também. Meio do mês, tempo de queima de incursão. Ó, queima de vigor, show. Detalhes de evento, quantidades específicas de vigor pra receber recompensas. Show, show. Isso aqui é interessante. Atualização de modo de tempo limitado. A Torre da Horda vai ser no começo do mês também, maneiro. Nossa, mano. Vai ser só no final do mês a Platigena. Meu Deus, vai demorar bastante ainda, rapaziada. Achei que já era agora, já. Evento da Arena, tá legalzinho. Jogabilidade de Esquadrões. Arena de Esquadrão vai ter evento de Esquadrão, né? Ok, tranquilo. Nada fora do comum. Pacote, espaço de batalha. É aqui, é só atualizações, melhorias e tal. Cara, tem coisa boa nessa manutenção? Tem. Tá. Tem. Eu acho que tá muito espaçado os eventos só. Eu acho que eles já anunciaram coisa que vai ser lá pelo final do mês, sabe? Então, isso é meio triste, né? A Platigena lá no final do mês. Esses dois eventos já vão vir aqui no começo agora. O ruim é que eles são eventos meio monótonos, eu diria, né? Eles poderiam colocar a Platigena já no começo do mês e... E dividir, né, mano? Acho que a Platigena agora, junto com esse eventinho aqui, seria legal, mano. Daí depois de duas semaninhas aí, colocar esse evento Torre da Horda. Porque ele é um evento que demora, né? Daí daria um tempo legal pra gente poder se divertir e tal. Mas acho que eles querem colocar esse evento aqui junto com os novos personagens, né? Então, é isso, mano. De princípio, é isso. A galera que tá se perguntando o que vai ser na temporada 6 tá aí, mano, no vídeo, explicando tudo. E sobre os personagens novos, mano. As duas lendas. Mas, cara, eles não vão mudar muito meta. Eu acho que eles são mais pra coleção. Esse meta de ataqueista do Lucky não é bom, tá? Não funciona, na minha opinião. O Yami, ele tem uma parada de ser um DPS secundário. Que, na minha opinião, também não é muito eficiente nesse jogo. Porque, normalmente, se tu tem um DPS secundário, ele já tanca pouco por ser DPS. Então, o que o cara vai fazer? Ele vai matar o teu DPS primário. E o teu DPS secundário não vai conseguir levar a batalha pra frente. Porque ele demora pra se estacar. Então, eu sinto que é problemático ter um DPS secundário. Mas, tem times que duram muito e que dá pra jogar com ele com esse aumento de dano que ele tem. Que talvez vocês não queiram fazer com Raj's, Charlotte, etc. Mas, eu não pretendo jogar muito com ele, né? Talvez seja mais for fun. Vou atirar, provavelmente, porque eu gosto muito do Yami. O meu Yami é meu favorito. E me digam aí, quem que vocês vão atirar, mano? Comentem. Tamo junto, rapaziada. Valeu. E até o próximo vídeo.